Estamos de volta com o programa Encontro com a Justiça, dando sequência às entrevistas com os presidenciáveis do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os candidatos à Corregedoria Geral de Justiça e a Escola da Maestratura. Nosso entrevistado de hoje é o desembargador Edson Aguiar Vasconcelos. Ele é doutor em Direito Constitucional da Universidade de Lisboa, foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral em 2015 e é presidente da 17ª Câmara Civil. Talvez seja, Edson, você um dos candidatos mais preparados intelectualmente pelos seus cursos, você estudou sempre na Europa, sempre foi o magistrado que procurou se preparar bastante e agora, pretendendo a presidência do Tribunal de Justiça, eu queria que você dissesse por que você quer ser presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Meu querido amigo Ciro Darlan, eu quero inicialmente agradecer essa oportunidade de estar aqui no Encontro com a Justiça, esse programa que será muito importante para viabilizar as nossas propostas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto